E aí galera, tudo beleza? Tive o prazer de ser convidado pela ASUS pra vir em um cruzeiro onde vai acontecer o evento do lançamento do Zayphone 3 Zoom e já estou com ele em mãos, olha só, ganhei em primeira mão, vou fazer o unboxing das primeiras impressões pra vocês agora e olha só mano, o cenário que eu tô aqui, deixa eu dar uma virada aqui, olha só isso isso aqui é a vista do meu quarto, eu estou dentro de um navio vocês estão vendo a moral que a ASUS dá pros youtubers? Pois bem pessoal, vamos agora abrir a caixa e ver o que é que tem dentro dela Pronto pessoal, sem muita conversinha, vamos logo abrir aqui a caixa do dispositivo que não veio lacrada, o Zayphone 3 Zoom a ASUS não me deu lacrada, acabei de chegar do evento de lançamento onde a ASUS apresentou todos os detalhes sobre esse aparelho só que os maiores detalhes a gente só vai falar durante a análise, então por enquanto a gente vai ficar aqui com as primeiras impressões e unboxing que delícia de smartphone, lembra muito o iPhone 7, mas enfim, aqui está o plásticozinho, deixa eu deixar ele aqui do lado o unboxing a gente sabe né, não vem muita coisa, aqui os gears de manuais de instruções, nada demais o carregador fast charger, aparentemente com carga rápida, o cabo micro USB Type-C, assim como o Zenfone 3 na versão tradicional o fone de ouvido é o mesmo que vem na versão tradicional do Zenfone, de ótima qualidade por sinal e também vem com esse cabinho aqui, o Wonder Go, que você pode utilizar para emprestar a carga do Zenfone 3 Zoom para outro dispositivo ou até mesmo usar para conectar pendrives, isso é muito interessante, deixa eu deixar a caixa aqui do lado e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o dispositivo, eu vou iniciar ele aqui pela primeira vez depois que eu fazer as primeiras configurações, eu volto aqui para contar um pouquinho mais das minhas primeiras impressões desse aparelho pois bem pessoal, estou aqui com o Zenfone 3 Zoom, que coisa linda, que maravilha de smartphone bom, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, quer dizer, vou falar um pouquinho mais sobre sua fecha técnica porque os meus comentários iniciais, meus comentários mais aprofundados sobre o aparelho, eu só vou falar na análise, é claro mas a primeira impressão real que eu tive do dispositivo é que ele é muito semelhante à versão tradicional do Zenfone 3 inclusive tem a mesma pegada, a mesma tela, quer dizer, mesmo tamanho de tela, mesma pegada, mesmo design aqui na parte frontal por exemplo, só atrás é que muda por causa da câmera dupla, a configuração de câmera dupla com flash dual-tone aparentemente e o foco a laser, sensores de impressão digitais que ainda não configurei só a interface de usuário que vocês provavelmente já conhecem, ZenUI 3.0 ele ainda está com o Android 6.0, o Android Marshmallow ou seja, ele não vem com o Android 7.0, mas ele vai sim ser atualizado para o Android 7.0 porque no evento o gerente de marketing da ASUS falou isso ele vai ser atualizado, mas estranho né, porque a versão tradicional já foi atualizada ele tem praticamente o mesmo hardware e não é atualizado, não já vem de fábrica com o Android 7.0 deveria vir né bom, no evento o aparelho foi apresentado em 3 variantes eu estou aqui com a versão com 4GB de memória RAM e 128GB de memória interna pois é, ele tem uma outra versão com 64GB de memória interna com 4GB de memória RAM e por fim também existe uma variante com 32GB de memória interna com 3GB de memória RAM no entanto os preços desses smartphones, dessas variantes eu só posso contar até o dia 27 até que a ASUS libere para a gente passar mais informações com relação a esses smartphones então até lá eu devo fazer um novo vídeo contando alguns detalhes sobre os preços e disponibilidade dessas variantes aqui no Brasil então já vai dando aquele like maroto para fortalecer o canal e me ajudar e até a próxima!